Outra remota. Outra laxadura no mapa, eu acho. Olha lá, ó. Nossa, nada a ver com o marquete. Vem aqui. A tira tá travando. Parece que não é o mesmo tamanho. Ah, tá. Olha aqui. Aumentou, cara. Tá lá na boca do negócio, viu? Fala, galera. Beleza. Está muito forte. Eu mostrei o processo do terremoto, primeiramente, né? No vídeo. Eu mostrei que eu vim aqui pro avião. Isso foi ontem, cara. É de quinta-feira. Se liga, mano. Derrubou a ponte já, velho. Derrubou a ponte do terremoto, mano. Passou pra cá, vim pra cá. E já tá aqui no rumo ao Corado da Preguiça. Já pensou derrubar aquele castelo do Corado, mano? Aliás, o castelo é o castelo. Mano, vai derrubar tudo esse terremoto, mano. Olha isso, cara. Que jogo foda, velho. Que jogo foda, mano. Que jogo foda, mano. Olha o tamanho desse tribo que já tá, velho. Vamos, tá aqui arrombando vocês. Eu também que tá estranho. Tá muito grande, velho. Ó, muito pra caralho, velho. Olha isso. Olha isso. Caralho, velho. Tá muito top. Derrubou a ponte, né, mano. Caiu até o teto dela, velho. Mas é assim, rapazes, se vocês tenham gostado, deixa o like e se inscreva. Não esquece, rapazes, apoia na loja lá pra ajudar a gente. Não posso mais vocês apoiar, mas vocês vão me ajudar demais, mano. Cada vez vai melhorar mais os vídeos e cada vez mais eu vou conseguir fazer um short run pra vocês de ver bugs, mano. E é isso aí, valeu. Falou. Fui.